A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, nessa terça online, mais uma vez juntos, para receber uma palestrante que vem nos brindar com seus conhecimentos e seus estudos. Então, vamos saudar a todos os que estão aqui conosco, com um abraço fraterno, a todos que estão nos assistindo no chat, aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, aos irmãos da internet e todos, então, que estejam partilhando desses momentos que nós teremos a partir de agora, o nosso abraço, a nossa atenção, o nosso carinho. E vamos, então, iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Ricardo, então, sobe, por favor, a nossa mensagem da noite. A mensagem é do livro Recanto de Paz, do nosso Chico Xavier, psicografado por ele e ditado por vários autores. A mensagem de hoje é do nosso querido Emmanuel, e ela vai falar de paz. Se provações te afligem, Deus te concede a paz. Se o cansaço te pesa, Deus te sustenta a paz. Se te falta a esperança, Deus te acrescente a paz. Se alguém te ofende ou fere, Deus te renove em paz. Sobre as trevas da noite, o céu fulgura em paz. Então, meus irmãos, que mensagem mais apropriada para essa noite, não é? Nos momentos aflitivos que o nosso orbe vem passando, nosso país vem passando, nessa transição planetária em que estamos envolvidos, tantas coisas acontecendo, tantas situações que nos perturbam, que nos tiram a paz. E o que que, então, o nosso querido Emmanuel vem dizendo para nós? Paz, fique em paz. O mundo pode estar caindo ao nosso redor, mas deveremos manter a paz. É difícil? É. Porque estamos envolvidos em tudo que acontece ao nosso redor. Mas nós temos que procurar, através da meditação, da reflexão e, sobretudo, de nos lembrarmos sempre de todos os ensinamentos que nós temos obtido através dessa doutrina maravilhosa, essa doutrina de amor, essa doutrina consoladora, que nos traz todas as respostas para os nossos questionamentos. Então, que nós possamos refletir em tudo que essa nossa doutrina espírita amada nos deu, através de todos esses livros. Só de Chico tem mais de 520 livros, se eu não me engano, 527 livros que ele psicografou, uma quantidade imensa, fora os outros autores que nós temos, que trouxeram essas mensagens do mundo espiritual para nós, dos nossos benfeitores, nos preparando o Espírito para essa transição, nos dando meios de nós sobrevivermos a tudo isso. Então, queridos, vamos manter a paz dentro de nós, nos esforçarmos para o nosso equilíbrio, para que nós não sucumbamos a todo o burburinho que está ao nosso redor. Vamos manter a paz e manter a fé. A fé viva em nosso Deus de amor, em nosso querido amigo Jesus, e nos benfeitores espirituais que estão sempre nos fortalecendo e nos dando orientações, nos dando boas intuições. Então, mantenhamos a paz dentro de nós sempre. Bom, vamos então fazer a prece inicial dessa noite para podermos, em seguida, chamarmos a nossa palestrante. Então, já com os nossos corações pacificados, as nossas mentes tranquilizadas, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso amigo de todas as horas, nosso irmão maior, médico das nossas almas, a toda a espiritualidade amiga, doutor Bezerra de Menezes, a Chico, nosso querido Chico, ao professor Eurípides Barçalufo, que é o patrono da nossa casa, e assim, então, agradecer pela oportunidade de estarmos mais uma vez nessa terça-feira unidos em pensamento e em coração para estudar mais um pouco da nossa doutrina de amor. Pedindo, então, aos espíritos benfeitores que possam nos envolver nas melhores vibrações de paz que foi a leitura da noite. Em tranquilidade, que nós possamos estar aqui, então, envolvidos nesse estudo que certamente vai nos trazer boas oportunidades de reflexão. Então, que Jesus nos abençoe e que essa noite seja envolvida por boas vibrações e que nós possamos, então, estar juntos nesse estudo com toda a nossa atenção. Que Jesus nos abençoe. Assim, queridos, vamos, então, chamar a nossa palestrante da noite, que é a doutora Evelyn Freire de Carvalho. E a doutora Evelyn, então, vai nos brindar com a palestra da noite de hoje, cujo tema é sobre bem-aventurados os aflitos do nosso Evangelho de Jesus, do Sermão da Montanha. A doutora Evelyn, ela é procuradora do Ministério Público de Contas do Amazonas, uma profunda estudiosa da doutrina espírita há mais de 30 anos. Ela é idealizadora do canal Conhecendo o Espiritismo, que está no YouTube e que nos traz muitos estudos, muitas reflexões. Maravilhoso esse canal que nós temos aí da doutora Evelyn, que eu sou uma das que procuro sempre que possível assistir alguns dos seus estudos. São muito bons, muito profundos. A doutora Evelyn, ela é presidente do Centro Espírita Online, Casa de Jesus, que está vinculado a esse canal que ela tem de Conhecendo o Espiritismo. Ela também atuou como colunista na revista Letra Espírita, na qual escreveu a sessão Rosas da Mediunidade. Então, vamos receber a doutora Evelyn com nosso carinho, com a nossa atenção, permitindo, então, que ela faça essa palestra, que certamente será muito produtiva para todos nós, porque todas as vezes que nós falamos do Jesus e falamos do seu Evangelho e falamos especialmente do Sermão da Montanha, nós ficamos cada vez mais perto dele. Então, por favor, a palavra está com você. Olá a todos do Centro Espírita Eurípedes Barçanufo. É uma grande honra, uma grande alegria estar aqui com vocês no dia de hoje conversando sobre Bem-aventurados os aflitos. Muito obrigada pelo convite, ficamos muito honrados e esperamos poder, neste momento, contribuir um pouquinho acerca desta temática. E como nós vamos falar sobre Bem-aventurados os aflitos, é importante nós compreendermos um pouquinho sobre o Sermão do Monte, porque nós sabemos que as Bem-aventuranças foram ditas exatamente no Sermão do Monte, foram proferidas por ele essencialmente com o objetivo de trazer à humanidade ânimo, esperança, fé a todos os sofredores da Terra. Jesus, conhecendo muito bem a natureza ainda do planeta Terra, mundo de expiações e de provas, é conhecedor do grande sofrimento que ainda se abate sobre toda a humanidade. E por isso, o seu primeiro Sermão, porque o Sermão do Monte foi o primeiro Sermão do Mestre, foi direcionado exatamente para aliviar os nossos corações, trazendo a todos nós esse ânimo, essa esperança. E quando nós estudamos a palavra, o termo, bem-aventurados, nós sabemos que significa felizes. Na verdade, são felizes de uma certa maneira todos aqueles que realizam, que cumprem, que se ajustam às bem-aventuranças. Mas é importante nós lembrarmos que essa expressão felizes, ela não quer significar sobre o aspecto material. Bem-aventurados não sob o olhar do mundo, da matéria onde nós nos encontramos, mas exatamente bem-aventurados, felizes sob o aspecto espiritual. E aqui nós já vamos, então, compreendendo que as bem-aventuranças nos trazem orientações maravilhosas, mas orientações que nos ajudam a compreender a dor, o sofrimento, a aflição do mundo, para que nós possamos ser felizes, estarmos em paz, em harmonia, no mundo espiritual. E é por isso que quando examinamos as várias bem-aventuranças, digas, ditas por Jesus, nós percebemos que elas apresentam um caminho de redenção espiritual. Ele, Jesus, em seu infinito amor, nos traz as bem-aventuranças para aqueles que já conseguem compreendê-la, nos trazem para que nós possamos alcançar o reino de Deus, que nós sabemos que é um ambiente, uma paz, é um estado de alma íntima, de alegria, de bem-estar e de amor. E por que que nós dizemos que Jesus apresenta um caminho de redenção espiritual? Porque cada uma das bem-aventuranças apresenta duas partes. Se nós estivermos bem atentos a cada uma delas, a primeira parte de cada uma das bem-aventuranças traz uma condição, um passo a ser seguido, uma atitude, uma escolha, algo que nós necessitamos fazer. E a segunda parte de cada uma das bem-aventuranças nos traz o resultado. Aquilo que nós poderemos alcançar exatamente se realizarmos aquilo que foi dito na primeira parte da bem-aventurança. E as bem-aventuranças elas se encontram no Evangelho de Mateus, lá no item no capítulo 5, versículos 1 e 2. Eu vou ler para vocês esses dois versículos, porque aqui nós já temos inúmeras informações que valem a pena serem refletidas para que possamos compreender ainda melhor os bem-aventurados, os aflitos. Então diz lá em Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se, aproximaram-se dele e seus discípulos e abrindo a boca os ensinava, dizendo, e aí ele começa a dizer as bem-aventuranças. Então vamos examinar um pouquinho o que significa subir ao monte. Diz aqui, subiu a um monte. Será que isso, essa expressão subir a um monte, tem algum significado? Além do significado óbvio, realmente de deslocar-se para um local mais alto? Com certeza que tem. Quando nós lemos essa frase, ela nos traz uma ideia espiritual de elevação. Aqueles que buscam ajudar, aqueles que se colocam na condição de amparar e de auxiliar, precisam elevar-se, precisam apresentar uma autoridade moral e espiritual para bem auxiliar, mas sempre com humildade. Autoridade moral mas com humildade para que eu também possa, mesmo apresentando uma condição melhor, eu possa estar junto daqueles que necessitam de mim. Então esse subir ao monte, essa busca por essa elevação espiritual requer esforço, requer capacitação, requer saber se colocar em nível de entendimento daqueles que necessitam da nossa ajuda. Então nos mostra que Jesus estava nesta condição, ele tinha condição moral, elevação moral, ele tinha esse preparo espiritual para bem auxiliar, mas mesmo sendo um espírito perfeito, ele sabia ter humildade, sabia colocar-se no nível de entendimento daqueles que precisavam de amparo, exatamente para que ele pudesse ser compreendido e a sua mensagem de amor pudesse chegar aos corações necessitados. Diz ainda nessa passagem, nesses versículos, que Jesus assentou-se e a partir daí ele começou realmente, seus discípulos também ali com ele estavam, assentar-se tem uma significação também e significa exatamente buscar um ajuste vibracional, uma sintonia com todos aqueles que ali estão. As pessoas quando elas necessitam de amparo, de auxílio, quando elas estão aflitas, é importante que aquele que quer nos ajudar se sinta ali na mesma sintonia para que haja uma empatia entre os corações de modo que aquilo que aquele coração vai me dizer possa tocar a minha alma, possa realmente despertar em mim algo positivo, algo bom e com isso eu possa melhorar, crescer, evoluir, diminuir aquele estado de aflição no qual eu me encontro. Então Jesus estando em condições de amparar, assentou-se e aproximou-se dos discípulos, ajustou-se vibratoriamente a sua sintonia, a sua condição para que ele tivesse condições de ser compreendido, de ser realmente, de atender na verdade da melhor maneira e de forma mais efetiva as necessidades daqueles que ali estavam. E vejam, os discípulos que ali com Jesus se encontravam não perderam a oportunidade do aprendizado, estavam ali escutando o mestre, realmente absorvendo todos aqueles ensinamentos para que eles pudessem no seu dia a dia, na sua vida, tornarem-se melhores. E nós precisamos agir como os discípulos. Nós precisamos também aproveitar cada uma das oportunidades diárias para promovermos em nós o crescimento espiritual. Nenhum de nós, meus queridos amigos, deixa de vivenciar todos os dias oportunidades sublimes de aprendizado. todos nós, seja no âmbito familiar, seja no nosso trabalho, seja com os nossos amigos, seja conosco individualmente, todos nós diariamente passamos, apresentamos, vivenciamos vicissitudes, desafios, testemunhos. Será que nós estamos apenas sofrendo, nos angustiando, nos entristecendo, diante daquelas situações desafiadoras ou, embora aflitos, estamos ali fazendo como Jesus nos ensinou, aproveitando a aflição para ser bem-aventurada. Jesus diz também nos versículos, Jesus abrindo a boca os ensinava. e mais uma importante lição de ensinamento e ensinamento para todos nós, que a boca é a manifestação da palavra, mas ela deve ser utilizada de forma inteligente, de forma positiva, para elevar, para ajudar as pessoas a crescerem, para enxugar uma lágrima, para dar uma palavra de ânimo, para sustentar um aflito. Nós, muitas vezes, utilizamos as nossas palavras para destruir, para machucar, para ferir, para destruir sonhos de muitos corações. Jesus não. Jesus sempre utilizou o verbo para elevar. E por isso, exatamente no seu primeiro sermão, ele utiliza as suas palavras para consolar e aliviar a todos aqueles que sofrem, a todos os aflitos. Então, nós vemos que Jesus levava consolo a todos aqueles que o ouviam. Jesus levava mensagens de amor e de esperança. E é isso que nós precisamos fazer. Nós ainda somos aflitos? Sim. ainda vivemos todos os dias com as nossas dificuldades e problemas, mas nós que já conhecemos o Cristo, que estamos aqui estudando sobre também não só bem-aventurados os aflitos, não só sobre a aflição, mas sobre as bem-aventuranças, nós também podemos, através do conhecimento que o Mestre querido nos proporciona, nós podemos nos elevar, nós podemos sentir empatia e vibração para com aqueles que necessitam, nós também podemos utilizar o nosso verbo, a nossa palavra, para ajudar, para amparar, para levar consolo a todos aqueles que se apresentem próximos a nós. e aqui eu quero destacar neste momento algo muito importante no que tange as bem-aventuranças, porque nós dissemos que as bem-aventuranças elas são, foram destinadas essencialmente aos sofredores da terra e aí talvez haja a seguinte pergunta, mas Jesus então estaria excluindo do seu consolo, do seu amparo àqueles que não se encontram em sofrimento? E a resposta é negativa, não devemos entender que o mestre excluiu qualquer um de nós do seu amparo, do seu auxílio, da sua proteção. Acontece que aqueles que não se veem em sofrimento, que não reconhecem-se espíritos sofredores e isso decorre essencialmente ainda pelo orgulho que muitos corações detêm no seu coração, esses espíritos que se consideram os felizes do mundo material, por conta do orgulho que muitas das vezes, quase sempre, os cega para as verdades espirituais, eles não se acham necessitados de Deus, de Deus. Eles muitas vezes consideram-se autossuficientes e que a espiritualidade que Deus, que Jesus é algo que tem que ser dado, direcionado, ensinado para os fracos, para os miseráveis, para os necessitados, para os infelizes do mundo, mas para eles, não, eles não necessitam, tudo eles podem fazer por si mesmos. Então, quando nós percebemos o orgulho e a vaidade que ainda cega muitos desses corações, nós conseguimos compreender por que que de uma certa maneira as bem-aventuranças ainda não tocam os seus corações. Enquanto eles se sentirem assim, quando o orgulho e a vaidade forem os sentimentos maiores em seus corações, eles vão continuar caminhando perdidos e distantes de Deus, até que um dia a dor possa chegar e modificar, transformar os seus duros corações, e aí sim promovendo a transformação necessária. Aquele que sofre, aquele que se vê sofredor, tem uma postura muito diferente, aquele que se vê sofredor, aquele que entende, que se reconhece pequeno diante da divindade, essas pessoas encontram-se mais aptas a ouvirem a voz de Deus, a estarem com os corações e as almas mais abertas, humildes, brandas e flexíveis para os ensinamentos do bem. E isso não é algo difícil de nós observarmos, basta nós olharmos muitas vezes as nossas condutas aqui no mundo material. Quando tudo está bem, quando a vida nos sorri, quando tudo aquilo que nós desejamos nós conseguimos, muitas das vezes nós nos afastamos de Deus, nós sequer lembramos de Deus para agradecer a tudo aquilo que ele nos proporcionou, saímos na vivência do mundo, dos nossos interesses, das nossas felicidades temporárias e restritas ao mundo material e esquecemos de Deus. Mas quando a dor, uma doença, o desencarne de um familiar querido, o término de uma relação, quando algo doloroso nos acontece, aí, nesse momento, nós elevamos o olhar para o alto, nós buscamos o amparo divino para que ele possa aliviar a dor do nosso coração. E assim nós percebemos que ainda, ainda, tudo é uma questão de tempo, é um processo, mas nós ainda necessitamos da dor para podermos chegar ao Criador. E Jesus fala isso para o apóstolo Levi, no livro Boa Nova, no capítulo 11, que fala exatamente sobre o sermão do monte, Jesus diz ali, eu vou ler as palavras dele, ele nos fala por que que as almas em dor encontram-se mais apropriadas para receber os ensinamentos de Deus. Então, diz assim Jesus a Levi, o leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. E agora prestem atenção, suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do evangelho desabrocharão para a luz da vida. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas. a dor trabalha a terra dos nossos corações. Quando tudo sorrir, os nossos corações, a terra está endurecida, desértica, mas as lágrimas, as dores vão sendo aquele adubo que devagarinho e devagarinho vai deixando a nossa terra íntima, o nosso coração propício para o amor, para a felicidade, para a transformação do nosso ser. E quando Jesus falou aquela época, quando ele trouxe as bem-aventuranças, as ruas de Cafarnaum eram lotadas de enfermos e derrotados da sorte. Muitos ali, todos na verdade, estavam buscando Jesus para que ele pudesse aliviar as suas almas doloridas. Muitos daqueles corações sentiam-se humilhados, exaustos, imperfeitos e, vejam, sem méritos perante Deus. Acreditavam-se realmente excluídos da paternidade divina, não merecedores do amor, do amparo, do auxílio de Deus. E é por isso que Jesus endereçou-lhes as bem-aventuranças e está endereçando a nós também, porque todos nós somos aflitos. Endereçou-nos as bem-aventuranças para que nós pudéssemos acreditar num amanhã mais feliz. As bem-aventuranças são bálsamos divinos sobre as chagas abertas dos nossos corações. Por isso as bem-aventuranças não eram, não foram ditas apenas para aqueles que estavam ao lado do Mestre no Sermão do Monte, mas as bem-aventuranças são para todos nós. Nós estamos sendo chamados a ouvir e a assimilar as bem-aventuranças. Lembrando que quando conseguimos compreender a sua importância, quando conseguimos entender a condição para que possamos obter o resultado feliz, nós teremos condições de vivermos, entendermos, compreendermos melhor a dor. Teremos a condição de ressignificar a dor e teremos condição sim de sermos mais felizes. E não é isso, meus queridos amigos, que faz a doutrina espírita? A doutrina espírita é o consolador prometido. Ela esclarece sobre tudo, esclarece sobre o sofrimento, sobre a necessidade de nós sofrermos ainda, não porque esse é o fim almejado por Deus. A dor nunca é o fim, mas a dor é única, exclusivamente, um instrumento de aprendizado utilizado para a nossa ascensão espiritual. E vejam, a dor é apenas um dos instrumentos divinos, não pensemos que a dor, o sofrimento é necessário, não. Ele pode ser necessário a depender das nossas escolhas, das nossas condutas, das nossas ações. Então, lembremos, e é isso que a doutrina espírita nos mostra, se nós nos concentrarmos apenas na dor, nós vamos sofrer, mas se nós nos concentrarmos na lição ofertada por aquela dor, aí nós evoluímos. E aí nós vamos conseguindo adquirir calma, resignação, através da oração, através da caridade, que é o amor colocado em prática, nós vamos conseguindo ser mais felizes, nós vamos conseguindo realmente evoluir. Bom, mas vamos falar um pouco mais sobre os aflitos. Na verdade, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, nós podemos enquadrar várias bem-aventuranças dentro desse bem-aventurados os aflitos. Foram várias bem-aventuranças ditas por Jesus. Nós vamos destacar aqui apenas aquelas que referem-se essencialmente aos aflitos, para que nós possamos compreender exatamente o que Jesus buscava nos ensinar com aquelas bem-aventuranças, com as suas palavras. Então, a primeira bem-aventurança que se refere à aflição é bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqui vamos explicar o que significa ser pobre de espírito. A doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos mostra que essa expressão pobres de espírito, ela traz essencialmente a noção de humildade, de simplicidade. Pobre de espírito é aquele que reconhece a sua miséria espiritual diante do Criador, que reconhece a sua miséria espiritual quando se aparta do Criador. Pobres de espíritos são aqueles que apresentam uma humildade genuína. Atualmente, há muitas interpretações acerca da frase da expressão pobre de espírito. Atualmente, há quem entenda que pobre de espírito é uma pessoa vazia, uma pessoa que apresenta ausência de espiritualidade, uma pessoa que seja pobre de amor, que seja ignorante, que não tenha inteligência, mas não é esse o significado que Jesus nos trouxe, que Jesus nos traz na bem-aventurança. Nós, como nós vimos, pobres de espírito exatamente porque reconhecemos a nossa pobreza, a nossa miséria, por isso pobreza, nossa miséria espiritual diante do Criador e quando nos apartamos dele. E a humildade, então, nessa bem-aventurança representa a condição para que nós possamos receber o prêmio, o resultado, que é o reino dos céus. Então, a condição é bem-aventurados os pobres de espírito. Feliz aquele que é humilde, porque dele será o reino dos céus. Então, como nós vimos, a humildade representa um ato de submissão a Deus, enquanto o orgulho é uma revolta contra o Criador. E Deus precisa que nós sejamos ricos de amor e pobres de orgulho. Sem isso, nenhuma outra virtude se mantém. E vejam mais uma vez a questão do orgulho. Aqueles que se consideram sábios e orgulhosos no mundo, não conseguem enxergar a sua pobreza espiritual. Não conseguem perceber o quão pequenos, na verdade, eles ainda são, porque se acham sempre maiores que tudo. E acreditar que Deus é maior do que eles, isso lhes fere o orgulho próprio. Exatamente por isso que eles têm dificuldades de aceitar a Deus e a sua soberania, porque aceitar algo acima deles mesmos lhes é muito difícil. Mas essa bem-aventurança fala também do reino de Deus. O que significa reino de Deus? nós sabemos que o reino de Deus essa expressão ela é essencialmente um estado da alma, um estado íntimo de cada um de nós. Não é um local onde as almas vivem em beatitudes celestes, sem nada fazer, sem se movimentarem, só ali num processo de glorificação a Deus. Não. O reino de Deus é essencialmente um estado de alma. Mas vejam, quando nós falamos em reino de Deus, nós temos o aspecto externo, exterior, e nós temos um aspecto interior, íntimo. O aspecto íntimo, interior, é esse que eu estou falando, esse estado da alma. Eu posso me sentir bem, feliz, em paz, plena, na matéria ou fora dela, numa casa pequena, numa choupana, ou numa casa cheia de fartura. porque é um estado íntimo, íntimo e pessoal. Esteja eu na matéria ou fora dela, eu posso me sentir bem, eu posso sentir que Deus está comigo. Esse é o aspecto interior, íntimo, da expressão reino de Deus. Mas também tem um aspecto exterior, que é o que nós sabemos, que os espíritos, quanto mais evoluídos eles são, mais eles terão a oportunidade de habitar em mundos mais felizes. Nós sabemos que os mundos celestes são mundos, são mundos destinados aos espíritos puros que já alcançaram a perfeição. Então vejam que ali também é o reino dos céus, é um ambiente, um local mais feliz, que eles poderão usufruir em função da conquista individual, moral, que cada um realizou. E é isso que Jesus também nos diz, que aquele que se humilha, aquele que humilha, que se humilha, e conhece a sua humildade, na verdade, conhece a sua pequenez e apresenta humildade, essa pessoa é merecedora, essa pessoa está evoluindo, essa pessoa está crescendo, essa pessoa terá direito ao reino dos céus. Portanto, nós compreendemos assim que cada um de nós tira de si mesmo a sua felicidade ou a sua desgraça, a depender daquilo que eu faço, que eu vibro, a depender das minhas atitudes, a depender do que eu sou, eu serei mais feliz ou menos feliz, seja na vida material, seja no plano espiritual. Vamos agora para mais uma bem-aventurança que se refere aos aflitos, é quando Jesus nos disse, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E aí, quando nós entendemos, quando nós lemos a palavra chorar, nós não devemos entender que todos os que choram na terra são bem-aventurados, porque não basta chorar, todos choram no planeta, todos na verdade sofrem, porque a terra ainda é um mundo de expiações e de provas, não é o simples fato de chorar, mas é o fato de saber chorar, significa bem-sofrer, não basta o sofrimento, é importante saber sofrer, e o que que significa saber sofrer, é não sofrer com revolta, com irresignação, sentindo-se vítima e esquecida por Deus, todos nós passamos dificuldades, mas todos nós passamos por elas da mesma forma, não, há os que choram, mas há aqueles que compreendem que Deus é justo, e misericordioso, e que se nós estamos passando por aquele sofrimento, por aquela dificuldade, é porque eu ainda necessito, porque eu ainda preciso aprender algo com aquela situação, para o meu crescimento, para a minha evolução, não significa dizer que eu vou ficar de braços cruzados e sofrendo porque eu preciso, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou fazer o que eu puder para sair daquela condição, mas eu não vou me sentir revoltada para com Deus, em função daquele sofrimento, então, você já se perguntou como você tem agido diante das vicissitudes da vida, será que nós temos nos revoltado com Deus porque as coisas não acontecem como nós gostaríamos, muitas vezes agimos assim, e o evangelho nos diz não basta sofrer, é preciso bem sofrer, se nós não soubermos sofrer com resignação, aquele sofrimento não nos traz aprendizado e evolução, significando dizer que nós vamos precisar passar por aquele sofrimento novamente, até que eu compreenda, que eu aprenda aquilo que eu necessito, aí sim, eu não tenho mais necessidade do sofrimento, porque como nós dissemos, a dor não é o fim, é um instrumento, a partir do momento que eu aprendo, eu não preciso mais do sofrimento, por isso que muitas vezes aquele sofrimento se repete no decorrer das nossas, dos nossos anos, da nossa vida, porque quando o sofrimento vem, nós não aprendemos aquilo que nós devíamos aprender, então precisaremos passar por ele, quantas vezes forem necessárias para que essa compreensão se dê, por isso que quando nós estivermos sofrendo, chorando, nós precisamos parar, refletir e pensar, Senhor, ajude-me a perceber, a compreender o que eu preciso crescer com tudo isso que me ocorre, eu sei que tu és bom e misericordioso, que nós não nascemos para o sofrimento, nem para nem para a dor, para a desgraça, para as penas eternas, não, nós nascemos para ser felizes, nós nascemos para a perfeição, então me ajude, Senhor, a perceber o que eu tenho que mudar, para que essa situação dolorosa possa não mais existir, porque eu terei me elevado como é necessário. e uma outra coisa interessante aqui, porque a bem-aventurança se diz, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, bem-aventurados felizes, então felizes os que choram, difícil para muitas pessoas entender como alguém que chora, que sofre, pode se tornar feliz, é possível estar feliz e aflito ao mesmo tempo? e aí é que nós vamos mais uma vez dizer, não é que eu vou estar feliz no sentido de estar sorrindo diante da dor e dizendo, ah, como é bom sofrer, Senhor, como esse sofrimento me deixa feliz, não, mas é estar feliz por reconhecer que nós estamos passando por uma oportunidade de crescimento, é reconhecer-se feliz por saber que naquele momento a mão divina me deu uma oportunidade para eu me reconciliar com a sua lei, para eu reparar os meus erros, para eu reparar os meus equívocos. Na hora que nós estamos sofrendo e se nós sofremos com resignação, com compreensão, sem revolta e entendimento, nós estamos pagando as nossas dívidas e isso não é motivo de felicidade, porque quando nós terminarmos de pagá-las, nós seremos mais felizes, porque nós já temos momentos de felicidade aqui, mas seremos mais, poderemos ter uma felicidade mais perene, não essa felicidade pontual que nós ainda vivenciamos aqui. Esse bem-aventurados os que choram, felizes os que choram, é ver nas lágrimas, portanto, a oportunidade de redenção, a oportunidade do meu resgate. Chorar é também e precisa ser um sinônimo de catarse, não de desespero. As dificuldades nos fazem também chorar. as lágrimas vêm aos nossos olhos, mas que seja um processo de catarse, de reconexão com Deus, não de desespero, não de angústia, não de sofrimento. Deus é justo, lembremos sempre disso, então, justo é também o nosso sofrimento. E tenham a certeza, meus queridos amigos, que as dores bem suportadas pouparão séculos de sofrimento futuro. E vale ressaltar aqui, nós, diante da dor, sabemos que estamos ali num processo de resgate dentro da lei de causa e efeito, mas não pensemos que tudo aquilo que nós fizermos o outro sofrer, nós sofreremos na mesma medida e na mesma intensidade. A lei de Deus é misericordiosa, a lei de causa e efeito, ela existe, mas ela é de amor. Se eu pratiquei o mal, eu precisarei sim colher um pouquinho de mal, de dor, de sofrimento, de dificuldade, mas não na mesma intensidade e proporção que eu ocasionei aos outros, mas apenas o necessário, o estritamente necessário para que eu possa aprender, para que eu possa evoluir, para que eu possa me reajustar e me modificar como ser humano e é isso que é maravilhoso, nós sofremos muito menos do que aquilo que nós fizemos os outros passarem. Então, vamos aprender com as aflições e quando Jesus diz bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, esse consolo não significa apenas ser reconfortado, é algo muito mais amplo. Na verdade, o consolado significa trabalho no bem. Como assim, Evelyn? Vejam, quando nós bem aprendemos sobre o sofrimento, nós aprendemos também que é pelo trabalho no bem que nós vamos nos reajustar com a lei. Fora da caridade não há salvação. Enquanto eu estiver em sofrimento, eu devo trabalhar o amor ao próximo, fazer o bem, o trabalho no bem, a dedicação ao bem, porque quando eu ajudo, isso me traz leveza, quando eu auxilio, isso me traz harmonia, quando eu auxilio, eu sinto a minha dor aliviada, quando eu amparo e que eu vejo o sorriso nos olhos, nos lábios do meu irmão, eu também me sinto feliz e eu me sinto consolada. Então, o consolo dá-se-á por meio do trabalho no bem, que é a oportunidade de auxiliar os que sofrem vivendo a caridade. Então, vejam, o verdadeiro consolo virá sim, mas virá através da promoção no bem. Por isso, nós precisamos consolar o nosso próximo, porque ao consolar o nosso próximo, nós somos igualmente consolados. Temos ainda bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aqui, na verdade, essa fome, essa sede de justiça, também é aplicação da lei de causa e efeito. Quem hoje se sente nessa condição de injustiçado diante do mundo, normalmente foram aqueles que no passado foram os injustos, foram aqueles que agiram com impiedade e desamor em relação aos seus irmãos. E hoje, estão também passando por essa situação para que eles possam aprender, para que eles possam crescer. Mas vejam aqui, e nós precisamos entender muito isso, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Esses saciados não significa um ato de revide, de violência. Ah, eu vou lutar pela justiça e assim eu terei a minha fome, a minha sede alcançada. Não. Jesus nunca nos ensinou a violência, mas o amor. Na verdade, é tendo misericórdia, é tendo compreensão, é conseguindo compreender que a misericórdia e o amor que eu desenvolver em meu coração são a metodologia ensinada por Jesus para que eu me sinta saciada. Serão fartos, saciados, portanto, não significa vingança. Significa, sim, exercer a misericórdia, que é o melhor instrumento para saciar o nosso desejo de justiça. O amor, a misericórdia, as palavras, os conselhos orientados e dados por Jesus, rompem, portanto, toda uma lógica que o antigo povo judeu tinha sobre justiça, porque eles acreditavam que havia necessidade de um confronto, de uma mão forte como Moisés para promover a mudança que eles buscavam. E Jesus vem dizer, não, serás saciado, sim, tu que tens fome e sede de justiça, mas eu te mostro uma nova forma de pensar, uma nova forma de lutar, que é com o perdão, que é com a misericórdia. E assim, Jesus vai, pouco a pouco, nos ensinando a ser mais felizes, retirando de nós a belicosidade, aquela vontade do confronto, da vingança, de fazer o outro ao próximo, de fazer o mal ao próximo, do revide, e vai nos ensinando sobre o perdão, sobre o amor, sobre a misericórdia. Jesus também disse, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, ele está nos dizendo que nós devemos insistir na vivência do evangelho, ainda que sob o peso de sacrifícios. Quando ele diz, sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Justiça, claro que justiça, não justiça dos homens, meus amigos, mas pela justiça divina. Se eu estiver sofrendo perseguição para fazer a justiça que Deus nos ensinou, isso é bom, porque eu serei um dos bem-aventurados, eu sou um bem-aventurado, e eu terei a oportunidade de ser feliz no amanhã, porque ele diz, deles é o reino dos céus. precisamos lembrar, e quem sofre perseguição pela justiça, mas que tem um olhar voltado para o futuro, esse sabe que acima da epiderme reconhece os interesses da humanidade, os interesses sagrados da humanidade, que estão muito além da carne, ver além do mundo material, ver além desse corpo físico, que é apenas um instrumento de evolução. Na terra, aqui, raramente nós vivemos, acatamos, o código de justiça ensinado por Jesus. Queremos, muitas vezes, aplicar a nossa justiça, ainda pequena, errônea, discriminatória, egoísta, a justiça do mundo. Mas, se eu já estou de alguma forma vivenciando a justiça que Jesus me ensinou, e se de alguma forma eu for perseguida por ela, isso é motivo de felicidade. Os cristãos, no passado, eram perseguidos pela justiça divina, pela justiça de Deus, mas eles eram felizes e bem-aventurados, e por isso eles iam cantando para a morte, porque eles sabiam que deles era o reino dos céus. Então, feliz aquele que é perseguido por amor à solidariedade, à ordem, ao progresso e à paz. Esse é também um aflito? É. Mas, quando nós entendemos o seu significado, nós percebemos que ele é um felizado. E temos ainda mais uma bem-aventurança relacionada à aflição, que é bem-aventurado e sois vós, quando vós injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. E aqui, então, é o ápice da felicidade daqueles que sofrem por Jesus. Se eu for injuriada, se eu for perseguida, se for dito contra mim todo o mal, mas por causa do Cristo, tudo é válido, porque é uma alegria para nós, é uma felicidade para nós sermos participantes das aflições do Cristo. Todos que estiverem em Cristo, com Cristo, muito provavelmente, serão perseguidos ainda pelo mundo, injuriados, porque aqui ainda há muitos que desejam não o amor, não a paz, não a felicidade ou a alegria, mas que ainda desejam o sofrimento e a dor. Mas, nós que conhecemos Jesus, nós precisamos sorrir, mesmo quando a dor bate às nossas portas, lembrando que seremos felizes no amanhã. Então, meus queridos amigos, finalizando já as nossas reflexões, nós precisamos então só não confundir o que significa essa perseguição. Perseguidos, os bem-aventurados, os felizes, são os cristãos, são aqueles perseguidos por causa do evangelho, do bem, do amor e da verdade que se busca e que se faz. Então, meus queridos amigos, vamos procurar diante de tudo que nós aprendemos crescer com as adversidades. As aflições existem, sim, elas existem, mas elas podem nos elevar muito. É para isso que elas estão ainda conosco, para que possamos crescer, para que possamos evoluir, para que possamos transformar o nosso duro coração, para que ele possa amar, para que ele possa amar sem medidas, para que o sentimento maior que o mestre querido nos ensinou, seja sempre a tônica das nossas ações. Eu trago, também, finalizando, uma mensagem do Espírito Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no item que se chama Como Sofres? E aí ele nos diz, raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Nós precisamos ser aqueles que aproveitam realmente as tribulações, crescendo, evoluindo e saindo mais fortes. Nós podemos, sim, sairmos mais fortes dos sofrimentos e aí nós vamos, com certeza, ser mais felizes. Meus queridos amigos, agora sim, nossa mensagem final. Eu sempre gosto de preparar uma poesia para trazer uma última mensagem da nossa reflexão sobre as nossas reflexões e como nós estamos falando de aflição, de sofrimento, o tema da poesia que nós escrevemos se chama o sofrimento e diz o seguinte, o sofrimento é depuração necessário ao nosso duro coração, cada lágrima e suor derramados, se bem vividos nos aproximam do crucificado. A dor é na verdade oportunidade para chegarmos à felicidade, sem revolta e lamentações alcançaremos nossas aspirações, sem tal atitude perderemos a chance de aprendermos nesse precioso instante. A existência na terra é escola, precisamos ter isso na memória. Trabalhar na ressignificação da dor é nesse momento o nosso clamor. A dor tem muito a nos ensinar, só precisamos estar dispostos a amar. Chora, mas levanta, Jesus ampara a quem com ele avança. Transforma o sofrimento em aprendizado, não percas o tempo ora ofertado. Nos momentos mais difíceis, busque o mestre amigo, ouvirás suas palavras dóceis e jamais te sentirás ao desabrigo. Que o sofrimento depurador leve-te de volta ao Criador e que o seu infinito e grande amor ajude-te a vencer para sempre essa dor. Muito obrigada. Bom, queridos, que palestra maravilhosa, né? Agradecemos a palestrante esse estudo tão profundo e tão amoroso que ela fez para nós, que encheu nosso coração de paz, de tranquilidade e de esperança. Essa palestra foi profundamente voltada para a esperança que deve sempre permear as nossas vidas e o nosso coração. Agradeço, então, à doutora Evelyn por esses momentos de estudo que ela trouxe para nós, essas reflexões tão maravilhosas e vamos, agradecidos por todo esse banquete de luz que nos foi oferecido, vamos, então, fazer a nossa prece final da noite de hoje. Então, Senhor, mais uma vez elevamos o nosso pensamento a Ti com o nosso coração pleno de alegria, tão cheios de aprendizado que tivemos nessa noite, de reflexões, de relembrarmos a Tua presença marcante nesse planeta Terra, nos trazendo tantas orientações. Obrigada, Jesus, amigo, por tudo que nos trouxeste e nos deste. agradecemos aos espíritos amigos pela noite de hoje, por tudo que foi trazido para nós e pedimos, Senhor Jesus, que abençoe a cada lar, aos lares que estão aqui sintonizados conosco e Tu abençoe também, Senhor Jesus, a toda a nação brasileira. Muita paz em todos os lares, em todos os corações. Abençoe, Senhor, a todos nós que a Tua infinita bondade esteja com todos os estudiosos da doutrina espírita e que todos nós espíritas possamos estar incessantemente vibrando pela paz e pelo amor universal. Que assim seja, Senhor Jesus, graças a Deus. Bom, queridos, então, para partindo para o encerramento do nosso estudo da noite de hoje, vamos pedir a trovinha para o Ricardo e eu tenho a intuição da trovinha oito, combinando com o dia de hoje, né? Trovinha oito, vamos ver o que que ela diz. Oba! E do nosso Gilberto. Trovas do meu baú, livro do Gilberto de Trovinhas, também maravilhoso. E o que diz a trovinha número oito? Médium que não se afina no evangelho de Jesus e no estudo não se aplica, sucumbe ao peso da cruz. Ó! Médium que não se afina no evangelho de Jesus e no estudo não se aplica, sucumbe ao peso de Jesus. Dago ao peso da cruz, desculpa. Então, vocês vejam só, é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Estudando para ampliar os nossos conhecimentos, os nossos horizontes dentro da nossa doutrina. Então, o médium tem que trabalhar e tem que estudar como está escrito lá na nossa, no quadro, lá na frente do, na nossa, na nossa casa espírita, né? Ali perto da mesa espírita, está lá. Espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. E é verdade. E nós temos, como já falei antes, uma quantidade imensa de livros para ler. ler e refletir e colocar em prática. Não é só ler, não. A gente tem que colocar em prática. A nossa reforma íntima, né? Bom, vamos, então, pedir a música, né? A musiquinha da noite de hoje, essa música linda que a gente sempre tem esse coral aí nos abrindo ar com ela, vai ser Estrela Guia. Essa música, Estrela Guia, ele é de autoria da nossa companheira da casa, Dilma Portela, foi uma trabalhadora incansável da nossa casa, da nossa doutrina, que já partiu, recentemente, partiu pro plano espiritual e que aproveitamos esse ensejo pra fazer essa homenagem a Dilma, essa grande trabalhadora da nossa casa, e mandarmos pra ela muitas plasmadas, muitas flores de gratidão por tudo que ela fez pela nossa casa espírita. então vamos ouvir a música Estrela Guia pelo nosso coral da nossa casa. vamos! a estrela que me guia É Jesus, o céu iluminado, quanta luz, quero viver sorrindo, cantando a paz do meu Senhor. A Tua luz sublime, envolve minha alma, acalma meu sofrer, aquece minha prece, ó meu Deus, quanta felicidade. A estrela que me guia é Jesus, o céu iluminado, quanta luz, quero viver sorrindo, cantando a paz do meu Senhor. A Tua luz sublime, envolve minha alma, acalma meu sofrer, aquece minha prece, ó meu Deus, quanta felicidade. Ó Jesus, o Teu olhar acalicia os meus sonhos e o meu viver. Ó Senhor, Tu és o meu corpo seguro, quando estou nas horas de aflição. Quando estou nas horas de aflição. Terminando então a nossa reunião da noite de hoje, agradecemos mais uma vez a presença de todos, o carinho, a paciência. Esperamos poder contar com a presença novamente, a presença de vocês novamente na próxima terça-feira online, daqui a 15 dias. Que Jesus abençoe abundantemente a todos vocês e a seus lares. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Atenção 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 Tudo falando de amor E nesta terra sofrida Dedico a sua vida A dor de mal sofrer Praticando a caridade Com toda simplicidade Ele exemplificou Alma querida Que a tantas outras conduz Nesta jornada Pelos caminhos da luz Querido Eurípides Apóstolo do amor Deus te abençoe Querido Irmão Benfeitor Alma querida Que a tantas outras conduz Nesta jornada Pelos caminhos da luz Querido Eurípides Querido Eurípides Apóstolo do amor Deus te abençoe Ele Irmão Benfeitor Eurípides 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 Eurípides